Turma, a parada é o seguinte, vamos ver o que o Donnie vai mandar pra gente. Rapaz do céu, Ibrahimovic, cara. Pô, o Ibrahimovic apareceu aqui, eu lembrei de uma parada que vocês devem ter visto. O Haaland, que é gigantesco, igual o Ibrahimovic, meteu um gol tipo o Ibrahimovic na Champions, né? Ele meteu tipo um... Mano, ele levantou a perna no último andar, acertou a bola e fez um golaço. Foi um gol à la Ibra. O que vocês acharam, mano? O que vocês estão achando desse início do Haalandinho, cara? Nossa, ele tá destruindo, né? Fala sério, mano. Uh, papai de Natale, fazia tempo que eu não apareci por aqui, mano. De Natale, pior que a gente tá linkando aqui, ó, Nossa Senhora, mano. Talvez no Campeonato Italiano. Ó, se aparece aquele Rafael Leão de ponta esquerda, eu não vou conseguir recusar, rapaziada. Vou pegar até o Senhor Marelinha. E outra coisa importante, mano, esse aqui é muito importante, tá? O like, seu like é importante. É muito importante e se inscreva no canal. Aqui não tem como, né? Cantê 98, de Natale 97. Aonde vamos chegar com esse draft? Vem aqui o Van Denbomen. Meu Deus do céu, o cara joga na segunda divisão francesa. Não vai ser o caso. Pô, aqui me quebrou, hein? Aqui me quebrou, hein? Vou pegar o Lorente, mas aqui não foi legal nenhum dos dois lados. Tá sem entrosamento ali na meiuca, né? Mas eu vou fazer uma parada. Vamos botar aqui o Rubem Dias. Eu vou fazer essa inversão aqui. Caramba, na real? Peraí. Ó, um ladinho Premier League. O outro ladinho, talvez, Campeonato Italiano. Eu ia falar francês. É italiano. Poderia vir aquele Arnautovic. Ia ser, mano, ia ser bala o Arnautovic aqui. Então eu vou pegar de novo o Premier League. Mas tem que tirar esse cara daí, mano. Esse inglêsão aí é lerdo que dá até dó. Ó, lateral direita, Danilo. Danilo é ruim. É! Não que o Danilo seja ruim na vida real, mas essa cartinha dele aqui. Vocês entendem quando eu falo assim, né, mano? A cartinha dele é 81, pô. Comparando com as outras que tem aí atualmente no FIFA, não é nada. E na esquerda a gente segue de Premier League, mas não vai rolar Premier League. Putz, peraí. Não vai rolar Premier League aqui. Então vai ser o maior overall, depois a gente tenta mudar. Deixa eu ver o goleiro, hein? O que vai rolar aqui no gol? Interessante, a gente volta pro campeonato francês. Italiano, italiano, não é francês. Vai ter que ser esse homem aqui. Então é assim, 90, foi baixo. Mas se a gente tiver sorte aqui no banco, dá pra gente montar um lado Premier. Aí vai faltar aqui um lateral e um ponto esquerdo é melhor. E um lado do campeonato italiano, tá? E a gente teria que ver como é que a gente pode fazer aqui, ó. Esse meio campo vai ter que mudar também. E outra parada, né? Teria que tirar um lateral direito e um zagueiro melhor. Vou começar já pelo goleiro. Vou pegar o Alisson, porque a gente tem um goleiro já do campeonato italiano. E agora a gente tem um da Premier que ajuda em trozamento. Zagueiro, zagueiro. Ó, pá. Deu bom, deu bom, deu bom, rapaz. Por quê? Tiramos um zagueiro do campeonato italiano. Então a gente vai fazer aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou botar agora esse goleiro aqui, ó. Melhor que o Alisson. E a gente consegue já esse lado praticamente prontinho. Agora teria que tirar um Córdoba. Córdoba, 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 Córdoba. O Córdoba seria épico pra gente. E agora a gente vai botar o Dinhe lá na esquerda. Não são grandes jogadores. Tipo de overall, né? Overall 86 é baixo, mas vai ajudar. Esse aqui 85 também não é tão alto, mas tá ajudando. A gente tá fazendo uma mescla boa. Ah, que sacanagem, hein? Pô, vou pegar o Alain. Alain vai me ajudar mais aqui de volante. Tem o Verratti. O Verratti ali encaixaria pelo menos com o outro meio campo da Inter. É, vai ser o Alain. A gente vai ganhar mais um pontinho. Pelo menos um pontinho. Pô, aqui esquece, lixo. Deixa eu pegar qualquer um mesmo. Deixa eu fazer uma inversão aqui, ó. Dá pra melhorar isso aqui, mano. Aí ficaria mais top. Hum, era tudo que eu precisava. Ney, espera aí, Ney. Espera aí, cara. Vamos pegar o Dempsey. Mano, olha que coisa maravilhosa. Nossa, encaixou lindo. Encaixou lindo. Encaixou lindo. 190. Mano, o time ficou da hora, tá? O time ficou da hora. Tipo, eu prefiro um atacante melhor que o Ibra. Esse Ibra aí é meio pesadão. Temos o Jota pra usar na esquerda se a gente precisar. Mas a gente tá bem servido lá. Essa é a verdade. Kimmich? O Kimmich a gente não vai usar, né? O Kimmich vai ter que sobrar nessa. Vou pegar aqui o Walker. Qualquer coisa, eu troco ele no lugar do Danilo quando começar a partida. Bruno Fernandes tá lá. Interessante. Dá pra pensar já num lado direito ali, Premier League, qualquer coisa, né? E tem o Bruno Fernandes. Mas o Bruno Fernandes pra ele tá difícil. Deixa eu pegar o Salah. Preciso de um atacante, Doni. Não desse nível. Confesso que o Adan e a Emi aqui não, 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 não. Não gosto, não. Deixa eu pegar o melhor possível. Atacante, Doni. Atacante, 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 atacante. Para de mandar ponta, pelo amor de Deus. Para de mandar. Chega de ponta. Chega de ponta. Tem que ser um atacante brabo da Premier League. Aí vai dar uma liga linda, mano. Pô, o Vinicius não é top, mas, mano, precisa de um atacante. Mano, um centroavante da Premier League. Sei lá. Manda o... Haaland, já do City, já ajuda. Sei lá, cara. Um centroavante da Premier League. Nem precisa ser um cara tão épico. Pô, Doni. Beleza. Pô, Doni. Aí, Doni me quebrou, rapaziada. Doni foi de propósito. Deixa eu pegar o Klaus. Pô, vou ter que jogar com esse Ibra, mas não. Não vai ficar assim, calma. Deixa eu arrumar o banco. Por enquanto, deixamos assim. A minha ideia é confiar no Ibra em primeiro momento, tá? Confiar nesse 91 dele aqui. E aí, botar o Alck no lugar do Danilo. Seria a primeira mudança. Se eu ver que o Ibra não está legal, eu vou botar o Madison aqui, ó. E puxar o Di Natale de centroavante. Eu acho que vou fazer isso. Ou então, botar o Dempsey de centroavante, né? Que tem um físico ali melhor, tem uma velocidade boa, né? E trazer o Vini Júnior para a esquerda. Dá para fazer bastante coisa. Vamos pegar o treinador. Pô, esse treinador aqui da Premier ajuda a gente. Deixa eu ver o Vitor Moreno. Vai ter que ser o da Premier mesmo, né? Muita gente ganha ali, ó. Com ele. Então, vai ser ele. Rodgers. E o 191, né? O 191 chega numa época do FIFA que é a meta sonhada. Depois a gente bate ela e só pensa em 192, 1910, 194, 195. Assim por diante. Vamos para o jogo. Vamos ver se vai dar liga. Rapaz, pegamos um time aqui com o Ronaldinho Gaúcho. Deixa eu fazer um negócio aqui, rapaziada. Bora, ó. Danilinho. Muito obrigado pelo seu serviço prestado. Mas vou botar o Walker. Vamos ver como é que o time se comporta. E vamos confiar no Ibra, né? Mostrar que o Ibra ainda sabe jogar. De Natal, ele consegue escapar, não. Tentou botar na frente. Ah! Nuno Mendes. O problema é que o Walker tem que entrar logo, né? Porque o Ronaldinho, mano, está aqui desse lado. Danilo, não sei se segura muito tempo ele, não. Oh, mano. O cara está vindo num passe chatinho aqui. Boa! Que já era e já passou roubando. O cara ficou parado lá. Eu passei com o Dempsey. Boa jogada. Ai! Vamos! O Kantézinho estava ligado, mano. Nossa. Jurava que não ia rolar, não. Porque ele bateu prensado. Depois eu consegui driblar o goleiro ali rapidinho. Rapidinho? Foi. Um. Um. Aí o Kanté já botou o Ronaldinho para chorar ali. Aí, Ibra. Mais um passe errado dele. Oh, louco. Estava fácil fazer esse passe, hein? O Walker agora vacilou demais. Ele gira bem também. Isso. Olha o Ibra. Era no Ibra. Era no Ibra a bola. Depois eu errei o passe ali de bobo. Boa bola, Ibra. Ah! Cara, vamos trazer o Ibra para cá. Vai, vai. Ah, foi nada não. Foi nada não. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Agora o dinheiro foi bem. Vou jogar. Ai, se o passe passa, mano. Agora pega aí, pô. Passou essa bola. Boa. Passei errado de novo. Estou viajando nos passes, mano. Tem que ficar ligado aqui no meio campo. Agora, vai. Ele está fazendo pressão aqui, mas a gente tem que sair direitinho. Isso. Adiantou demais. A gente tem que sair dessa pressão dele, mano. Ai, cara. No meio. Ai. Vai, 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 vai. Desistir. Putz. Perdemos. Ah, não. A zaga. Nossa senhora. Puxa o Ronaldinho. Agora a gente vai tomar, mano. Hum, meu goleiro salvou muito. Boa. Cantezinho girou. Ah, de novo. Quase que essa bola passa ali. A gente tem que achar esse último passe, mano. Se a gente encaixar ali o último passe, vai ser bom. Agora não pode errar essa bola aí, não. Tem marcação, cruzamento. Ai, meu Deus. Olha o gol que a gente quase tomou. Esse é um gol contra ali. Basicamente contra, né? O Alka cabeçou no jogador dele. Boa. Bola do Ibra. Agora mandou bem. Agora mandou bem. Tem que chegar. Uh, barela. Bateu todo caído, mas fez. 2x0. Está difícil. Nosso time está bem posicionado. Está marcando direitinho. E a gente conseguiu marcar 2 gols. Até que o Ibra foi bem. Mas eu vou fazer a loucurinha, né, rapaziada? Eu vou fazer o seguinte. Vou botar o Vini Júnior e deixo o Dempsey lá na frente. Vini Júnior tem 99 de ritmo. Vai dar um... Vai dar um... Um sufoco lá no lateral dele. Cuidado aqui. Boa. Chegou ali a marcação bem. Já tinha passado, mas conseguiu voltar bem. Fecha aqui. Boa. A zaga está bem fechadinha, mano. Olha o Kanté. Vai chegar. Chegou, mas o goleiro chegou junto. Boa. Bate. Ah, pegou. Pegou de novo o Neuer. Defesaça. Olha o Wilson. Boa, Alain. Ai, ai, ai. Nossa, que tirada monstra. Ai, agora pegou a zaga toda aberta. Nossa, que defesa. Meu goleiro está fechando muito. Mano. Vambora. Voltou na frente o Vini. Ai. Tirou bem. Olha o Vini. Ai, tentei achar ali. Era o Kanté, na real, né? Achando espaço aqui. Ai, de Natalho passou mal demais. Ih, bola nas costas. Não conseguiu chegar. Ih. Vamos, meu goleiro. Está me salvando muito, mano. O goleiro está me salvando muito. Vou fazer o seguinte, hein. Botar o Kanté mais para marcar. Deixa o de Natalho aqui para armar o jogo. E eu vou botar aqui agora o nosso Madison para dar uma velocidade. Ó, que perigo. Está vani. Oxe. Chegou bem. Foi jogada. Foi pênalti ali, hein. Torcedor pediu, foi pênalti, pô. Tem que chegar. Girou, fecha. Outro, fecha. Vai. Mano, a gente está tendo sorte de ter tomado gol. Ai, agora a gente toma. Nossa, não tinha como, né? A bola procurou o Ronaldinho. Ele botou uma pressão muito grande no nosso time no segundo tempo, cara. Que está tenso. A gente está com sorte de não ter tomado mais gols, na real. O goleiro está pegando bem. Boa. Nem tão boa assim, né, Vini? Nem tão boa assim. Cuidado. Cuidado que ele vai vir que a gente passe por dentro com o Ronaldinho ali. Ó, já está meio que o time aberto aqui demais. É, vamos tomar. Com certeza. Estava escrito, mano. Estava escrito que a gente ia tomar. 2x2. Que droga, mano. Nosso time dominou o primeiro tempo. O time dele dominou o segundo tempo. E está aí. Dois gols nossos. Dois gols deles. Tudo igual. Pelo primeiro tempo aqui, pensava que o jogo ia ser mais tranquilo. No segundo tempo, nosso time morreu. É, vamos para a prorrogação. Vamos ver se o nosso time dá uma melhorada na prorrogação. Boa. Escapou bem o Madison. Gira bem. Ele fechou bem ali no cantinho. Procurando espaço. Olha lá. Rapaz, está bem fechado aqui. Boa jogada. Opa. Ué. Ah, Walker. Está de sacanagem comigo. O que foi ali, mano? Caiu do nada para eu perder a bola. Mano. Aí não. Aí não, né, FIFA? O jogador cai assim do nada. Nunca vi disso, mano. Olha o outro. Não querendo passar na bola. Boa jogada de novo. O cruzamento vai de Natal. Não deu. Agora o Madison. Ah. Golaço. Agora entrou. Como não? Caramba. E agora vocês notam, né? Primeiro tempo da prorrogação, nosso time está jogando muito de novo. Eu falo para vocês, esse jogo... O FIFA manipula às vezes, mano. Tipo, teu time morre em momento. Do nada, teu time começa a jogar muito de novo. É bizarro. Agora segundo tempo da prorrogação. Vamos ver se o time dele vai amassar o nosso aí na pressão. Ah, o Vini Junior agora deu uma boa opção aqui. Bora lá do outro lado, ó. Faz o gol. Madison entrou para destruir, né? O super substituto. Fez um golaço. Agora mais de um golaço para conta dele. Você vai desistir. Ah, molequinho desistiu, rapaziada. É isso. Mas peraí. Peraí. Não vamos embora ainda. Antes, contemplem o golaço de Madison. 95, cartinha mutante. Primeiro jogadaço. Ah, olha a chuteira aqui do Dempsey, mano. Aquela Hyper Venom maravilhosa, antiga, né? Jogadaço do Dempsey. Agora, o zagueiro vem. Olha o que ele faz, mano. Como ele brinca agora, ó. Tira toda a possibilidade do zagueiro chegar e depois emenda um chutaço. Sem chance para o Neuer, que já tinha feito boas defesas. Golaço. Golaço mesmo, ó. Toma. E toma de novo. Enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o draft. Tamo junto. E até o próximo vídeo.